É a segunda maior atração turística de França, depois da Torre Eiffel, chama-se Monte Saint-Michel e fica localizado na Mancha. Todos os anos, milhares de pessoas são atraídas a este lugar. Uma vez por ano, as marés sobem de tal maneira que o local se transforma de facto numa ilha, ficando a pequena estrada que o liga ao continente, totalmente submersa. Ouvimos o mar a chegar, o ruído que vem lá do fundo e que vai ficando cada vez mais forte. Começa a ver-se uma pequena linha branca, vemos-la avançar e crescer, ouvimos o borbulhar da água e ela cai sobre a baía. É fabuloso, perguntamos-nos de onde vem tanta água. É mágica e bela esta luz, mesmo que não sejamos crentes, este lugar transmite espiritualidade. Há um sentimento de plenitude, de alegria, de felicidade, porque é de facto um momento mágico. Considerado o património mundial da humanidade pela Unesco, este lugar é conhecido também pelo facto da sua abadia, construída em honra do arcanjo Miguel, estar bem preservada.